O... 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 A... O... What caralho? Let's go Maria! Maria WTF Vamos FF$%&&&m caralho! Não acredito mano, isto é aqui Factory Dua Maria! Ha haa.. Let's Go man, let's go caralho Rapazes, what the fuck caralho... A fazer história caralho Let's go, Maria, Maria dá uma mais 5 Dá uma mais 5, Maria Não acredito caralho Foda-se! Estava a merecer, mano! We fucking back, mano! Isto é o quê?